A polícia militar apreendeu hoje quase dois quilos de ouro extraído de maneira ilegal e olha aproximadamente 300 quilos de pescados. Essa carga estava em um barco que vinha de Japurá, interior do Amazonas. A apreensão foi realizada depois de uma denúncia anônima. O ouro, que pesava 1,650 kg, estava escondido dentro de uma caixa de celular. Em uma cabine do barco, os aproximadamente 300 quilos de pescado estavam no porão da embarcação. Os policiais encontraram toda a materialidade dentro de uma embarcação que veio do município de Japurá e estava ancorada a próxima feira da Panair, zona sul aqui da capital. A denúncia anônima era sobre os pescados, mas depois de uma revista, os policiais também encontraram o ouro, que é avaliado em 360 mil reais. A gente recebeu uma denúncia pela linha direta, montamos uma lança de patrulhamento fluvial, fomos averiguar a denúncia e, ao constatar a denúncia do pescado ilegal, foi feita uma busca para ver se não tinha um quelônio ou algo escondido. E nessa busca encontramos aí uma quantidade de ouro. O dono do barco foi detido pela polícia e justificou que só recebeu a encomenda no município de Japurá e a entregaria em Manaus. O homem e todo o material foram levados à delegacia especializada em crimes ambientais, onde passarão por todos os procedimentos legais. E uma operação da Receita Federal apreendeu hoje várias encomendas contendo drogas. Um cão policial ajudou nessa apreensão. No total foram 550 comprimidos de extasi em três envelopes vindos de Curitiba, no Paraná. E outras drogas também provenientes de São Paulo. Esses entorpecentes apreendidos tinham como destino final aqui a capital Manaus. E a carga é avaliada em 27 mil e 500 reais. A frota de veículos de Manaus cresceu em um ritmo acelerado nos últimos anos. E olha, isso já afeta o meio ambiente. A saúde do manauense também acaba prejudicada. Vendo esse trânsito, dá para entender por que Manaus em 2019 se destacou entre as cidades do Brasil que mais emplacou carros. Foram quase 4 mil por mês. Com uma frota dessa, é inevitável que a poluição aumente e deixe o ar pesado. O veículo de combustão interna, que é o veículo a gasolina, veículo flex, veículo diesel, ele, na sua combustão, ele emite o dióxido de carbono, o CO2, mas ele também, principalmente se o motor não estiver muito bem regulado, ele emite também o monóxido de carbono. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o monóxido de carbono dificulta a distribuição de oxigênio no corpo e pode causar dores de cabeça, tontura, fraqueza, dores abdominais e vômitos também. Segundo o engenheiro, existem maneiras do cidadão contribuir para a redução destes problemas. Veículo elétrico, veículo híbrido, você pode utilizar bicicleta, motos elétricas e assim vai. Mas acredito eu que a fundamentação principal estaria na utilização do transporte público. Ligar o carro, como eu estou fazendo agora, faz parte do cotidiano de muita gente. Isso pode até não causar nenhum dano ao meio ambiente nem às pessoas. O problema é quando eu faço isso e vários motoristas fazem a mesma coisa, principalmente ao mesmo tempo. Segundo o especialista, esses poluentes influem na qualidade de vida das pessoas e na mudança do clima do planeta. Esses milhares de veículos juntos, eles causam problema de imobilidade nas cidades porque você fica mais tempo no trânsito e, por consequência, você fica mais tempo exposto também a esses poluentes. Então vamos lá, cuidar mais do local onde vivemos e, se possível, sem tanta contaminação no ar. E olha que interessante, o Amazonas pode voltar a ser um dos estados que mais extrai borracha nativa no Brasil. Veja na reportagem. Dos áureos tempos da borracha ao século XXI. As construções que surgiram na capital amazonense na época que a extração do látex era uma das principais fontes de renda podem ser vistas ainda hoje. É só dar uma volta pelo centro da cidade. A riqueza daquele período inspirou um projeto de hoje. A ideia do governo é investir na produção de pneu com selo verde, desenvolvido com a borracha amazônica. Para isso, a proposta é aumentar a extração do produto. Nós temos que fazer as ações para que essa cadeia se feche. E ela tem que começar exatamente ali, no extrativista, no seringueiro, que é como era chamado antigamente, para que chegue até a fábrica que estará produzindo o pneu. A Zona Franca de Manaus já conta com uma empresa que produz pneus para motos e bicicletas. Mas toda a matéria-prima é importada. Duas mil toneladas de borracha que podem dar empregos a moradores do Amazonas, principalmente integrantes de associações do interior. Os governos federal e estadual devem subsidiar mais de 50% do que será pago ao seringueiro. Ele vai receber R$ 6,58 pelo quilo da borracha. R$ 2,50 é o preço base, R$ 3,80 é o incentivo do governo federal e R$ 1 vem da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Isso é uma forma que nós temos para incrementar a produção extrativista no interior do Amazonas. 900 empregos diretos e indiretos já são gerados no setor. Até 2023, a produção de pneu com selo verde pode dobrar. A obra do Anel Viário Sul, que interliga as zonas oeste e norte de Manaus, está parada desde o início do ano. Esses trabalhos foram iniciados há cinco anos, mas pararam por conta das chuvas neste inverno amazônico. As placas sinalizam uma construção que para muitos motoristas parece não ter fim. Recurso eles têm para terminar, né? Então é a força de vontade mesmo de querer melhorar o trânsito no nosso Amazonas para que a gente venha a dirigir com tranquilidade, né? Ter um trânsito mais calmo, mais tranquilo. É isso. Do jeito que está, não pode ficar? Não, de jeito nenhum, né? Até porque a gente paga o imposto, né? E isso aí, tudo isso é do nosso dinheiro, né? O investimento inicial para o Anel Viário Sul foi de 88,3 milhões de reais. E o valor já está em aproximadamente 100 milhões. A construção do complexo foi anunciado em 2013 com inúmeros benefícios à população, como a redução no tempo, no custo do transporte de mercadorias e também na redução de veículos pesados. Mas já se passaram mais de cinco anos e até agora nem metade da obra foi concluída. Além de uma obra inacabada, o local não tem fiscalização. Motoristas trafegam tranquilamente pela área interditada. E onde deveria existir uma espécie de meio-fio para separar as vias, os motoristas fizeram um retorno, o que com um pequeno descuido pode causar um grave acidente na pista. Não tem sinalização. Se tivesse sinalização, fica fácil para o motorista poder seguir. Mas sem sinalização, a gente não sabe para onde é que vai. É escuro de noite, não tem nada, entendeu? Perigoso para o motorista. Perigoso, é. A obra está parada desde o início de 2020. Todo o maquinário foi retirado da pista. Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que a paralisação é em razão das constantes chuvas que tem atingido a capital. Os serviços não podem ser realizados em solo úmido, o que pode comprometer a qualidade e a segurança da obra. No próximo bloco, os nossos repórteres mostram o trabalho das costureiras nessa época de carnaval. Agora são 18 horas e 34 minutos. Não sai daí não que a gente volta já já. Não sai daí não que a gente volta já.